Bem pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui pessoal, a Serra de Campina Grande, mas a gente fala assim Serra de Campina Grande, mas é a Serra depois de Campina Grande, na verdade é a Serra do Junco do Ceridó. A gente vai aqui pessoal, chegar em Junco do Ceridó, mas depois vem uma Serra Maior, nós estamos aqui já no Sertão, aqui é Sertão Bravo já, Sertão de Jurema, Jurema Seca, nós estamos agora a 260 quilômetros da capital, Passamos da cidade João Pessoa, capital João Pessoa, passamos já de Juazeirinho, Campina Grande, Solidade, Juazeirinho, estamos aqui a quase 300 quilômetros, longe da capital João Pessoa. Tem a cidade aqui pessoal, Junco do Ceridó, depois de Junco, é nessa bachada aqui, a cidade ó, você vai ver a cidade, atenção, cadê a cidade? Olha aí ó, chegou, você já está vendo aqui Junco do Ceridó aqui ó, Junco, Junco do Ceridó. As pessoas aqui compram muitas castanhas, a minha mãe gosta muito da castanha de Junco do Ceridó. Quanto é a castanha hein pai? Quanto é a castanha? Vende 10 e 20. É pra cá ó, é pra cá, é pra cá, querendo a gente usar de importamento aí. Cadê essa pequena? Essa aqui é 10 é? É 30. Qual é a de 10? 15. Tá bom, obrigado viu? Nada. Acabou, uma castanha. Desculpa aí pessoal, chamei nome aí. Tá com caramba mesmo. Um pacotinho de castanha Dez reais É melhor comprar A castanha industrializada De Compensa não Às vezes, pessoal Pessoa que não tem higiene Pessoa que compra um negócio desse É melhor comprar a castanha industrializada Da cidade de Mossoró Terra da castanha Terra do sal Terra do caju Já comprei pedra dessa aqui Para levar para Cajazeiras Olha aí Tem umas pedras aqui lindas Pedra fria É Aqui é a cidade da pedra fria Tu sabe, né, Marcos? Tu entende, né, véi? É Bom dia, meu amigo Tem de cinco reais, tem? Olha aí, pessoal Aqui, ó Não tem mais castanha de cinco reais Tudo agora é dez E João Pessoa Compo quarenta e cinco quilos No atacado De casa, né, não? Pessoal, vamos subir a serra? Vamos subir Vamos descer já Serra de Santa Luzia É, pessoal Porque lá pra cá Chega em Juco do Ceridó Daqui pra lá A gente chega em Santa Luzia Vocês vão ver aqui, pessoal A subida E a descida, viu? Aqui nós estamos subindo a serra Daqui a pouco a gente desce Esse vídeo é uma meia hora, viu? Pra você que é paraibano Que mora No Rio de Janeiro São Paulo, né, mestre? Vai ver esse vídeo Da Paraíba Da cidade aqui De Juco do Ceridó O vídeo é esse Saímos de Juco do Ceridó E chegamos em Santa Luzia Vamos subir a serra E descer Sem a asa De um Gerador de energia Ah Gerador eólico É Energia eólica Carrinho aí vai Acima de cem quilômetros Meu solão da senha, pessoal Olha aí, pessoal Santa Luzia 27 quilômetros É pertinho, pessoal Subiu aqui a serra Subiu a serra Desceu A gente chega em Santa Luzia Rapidinho Mas eu vou fazer o vídeo Somente até A descida da serra Pra você ver Como é bonita a serra Isso é Brasil, pessoal Isso é Paraíba, viu? Essa serra é muito perigosa Pessoal, não sei qual foi o ano Mas Olha lá Energia eólica Olha aí Olha aí, pessoal Energia eólica Veja aí Quantos ventiladores aí, ó Isso aí está gerando energia Cada asa dessa é uma carreta Você viu o tamanho? É grande, Léo? Maior que uma carreta Fica passando bem Outra carreta pra trás Fica passando da carreta Olha aí, ó É grande demais, ó Isso aqui foi o carro que fez aí Não foi quem foi que fez aí Os americanos Quantos tem aí, Léo? Não dá uma pergunta É, corre aqui, Paulo Olha aí, pessoal Gerando aí Gerando energia aqui na serra Serra de Santa Luzia Saímos de Campina Grande Solidade Juazeirinho Juco do Ceridó E agora Chegando na cidade De Santa Luzia Paraíba A carreta vai pesada, viu? E a gente está subindo a serra, pessoal Olha a placa aí, ó Olha aí Tu me perguntou se não tem a placa? Claro A placa na pista A placa ligada na pista Primeira que nós vimos, não foi? Segunda Segunda já? Tem dois parados, hein? Três parados Ele vai de acordo com o vento E está girando ali, ó Olha aí Isso aí está girando A doidada aí, ó Olha aí O bicho tem que sair cá em cima de um boi e mata, não mata? Mata qualquer um Isso é peito demais O negócio é uma ciência, né? Olha a serra, pessoal Estamos subindo a serra de Santa Luzia A 100 km por hora, pessoal 90 agora É que é muita subida, né? E é cheio de curva Tá bom 90, 80 80 km Proibido ultrapassagem Duas faixas amarelas Olha o bichão lá Acaba que tem a inteligência De criar um negócio grande desse, ó Pra gerar energia Cê tá doido Pessoal, aqui é a minha esquerda Os geradores eólicos Olha aí Girando com força, não é não? É Pessoal, aí tem uma descidazinha agora É o chão da serra, né? Tá passando dos geradores eólicos Aqui praticamente desce um pouquinho Um sobe e outro E assim vai, né? Daqui a pouco tem a placa Serra de Santa Luzia 12 km Será que arrancaram a placa, rapaz? Será que arrancaram a placa? Será que arrancaram a placa? Aqui tinha o nome Serra de Santa Luzia 12 km Eu não quis forçar muito Na pista ali, na curva Eu pisei em dois Duas tartarugas aqui, ou três Isso é perigoso Corta o pneu Pneu muito cheio, né? Olha aí, pessoal Polícia Rodoviária Federal Ligue 191 Olha aí o carrinho Corolla Passamos e nós perdemos Serra de Santa Luzia Distensão 12 km Olhei pro carro Perdi a placa Mas tá filmado Pessoal aí Começou a serra já Vamos começar a descer 12 km E aí é grande, né? É grande O povo diz Vamos descer a serra De Campina Grande Mas não é a serra De Campina Grande É entre Junco do Ceridó E Santa Luzia, né? A gente se confunde, né? É porque Campina Grande Leva a fama, né? É Olha aí Olha a bichona aí Olha a serra aí Olha aí, pessoal A serrona aí Perigosa É perigosa Aqui Uma carreta aqui Sem freio, pessoal Não é brinquedo não, viu? Aqui, ó 60 km Eu estou, pessoal Carreta subindo Estamos descendo a serra, pessoal Só descendo 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 Olha a placa de sinalização 60 km Lá na frente tem uma Lombada eletrônica Isso é Brasil A maior serra da Paraíba Se perguntar pra você Qual é a maior serra da Paraíba Diga aí Serra de Santa Luzia Não é Campina Grande É Serra de Santa Luzia Esses cabos estão atirando ali Aquele não é São João, não, é? É Aqui em São João Só está muito forte Aquele ali é atirando Em animaizinho Aqui está muito préal Aqui nessa área Fizeram a mudança aqui Porra é essa? Que negócio esquisito ali Pessoal, desculpem Mais uma vez eu chamei nome É o costume nosso Nordestino aqui Que porra é essa, mano? É que coisa Errada é essa? Desculpa aí, pessoal Ó, tem mais ali, ó Geradores ali Eólicos Pega Guanabara Vai Pega Guanabara É, essa aqui é mesmo da mão E aí, a serra é boa? É boa Sejam bem-vindos Serra de Santa Luzia Pessoal Uhul A gente vem colada Olha aí, pessoal Aqui é curva É perigosa Mas aqui a gente conhece É A gente conhece É bom, né? Não pode Não conhecer e enfiar o pé Essa curva acentuada É a mais perigosa Olha Aqui nego tomba, viu? Se vier a 100 quilômetros Não faz não, viu? Pode vir aí Estocena Se vier a 100 Ele morre de novo Hein? Não é brinquedo, não Ó, a pedra dessa aí, ó Pegar de frente Com as pedras soltas dessa Pedra solta O cara vai passando Aqui Com uma pedra dessa Na gente, hein? Deus me livre Ave Maria Pai Filho e Espírito Santo Dá a subidinha Descidazinha e sobe Ó o bichão com força lá, ó Geradores, ó A visante aqui é perigosa A descida aqui é perigosa, pessoal Até uns tarugas ali no meio Olha É Aqui é pra direita e pra esquerda agora Aqui é o oeste do Senna todinho E aí, amigos da Rede Globo É o circuito de Wimbledon Oxê Wimbledon é tênis Foi aqui, pessoal Um doido Disse Encontrei ouro Encontrei ouro Aí vieram aqui os coitados Procurar ouro Nessa serra aqui, rapaz Os coitados trabalharam aqui Dois meses Três meses Passando fome, sede Não encontraram nada Aqui, ó Olha Cavaram tudo aí, ó Ana Maria Ana Maria Dardores Gonçalves Maciel Ana Maria Gonçalves Dardores Maciel Foi aí, ó Os dois disseram Que tinha ouro aí, ó Saíram cavando Tudo aí Que ouro que nada, moço Se tiver ouro aí É com Duzentos metros de profundidade 430 Outro tem, né O fundo do mar tem ouro Vamos buscar ouro lá O quatro mil metros De profundidade, hein O Titanic O cara morreu A falar é morrer Tudo isso Pois é Não escapa, não E tem muito ouro Dentro daquele Titanic Tem muito ouro ali dentro Um bilionário Deixar de ir Conhecei Nossa Senhora de Fátima Lá em Portugal Conhecer As histórias lindas Dos milagres da vida Daqueles que Seguiram a Deus, né Ir pro Egito Com a esposa Os filhos Aí vão visitar o Titanic Todos morreram Todos morreram, não foi? Não foi nenhum Explodiu Tá vendo, pessoal? E tem uma coisa, viu? Mesmo que não tivesse Explodido O gás O oxigênio Tava se acabando E aí? Foi morrer todo jeito Quem ia salvar eles? Um submarino Com militares da Rússia Morreram mais de 30, não foi? Uma vez Então, pessoal Encerramos aqui O nosso vídeo É a Serra De Santa Luzia Um abraço A todos vocês Só que a cidade Tive aqui Mais a 12 quilômetros Já vai 21 minutos Então Vamos encerrar o vídeo Que Deus abençoe Muita saúde Muita paz E felicidade Viu? Não sei o que alguém aí Quer esperar aí Pra ver a cidade De Santa Luzia Até lá Tá bom o vídeo, né? Tchau, pessoal Deus abençoe Tchau, tchau Vocês já viram aí A Serra De Santa Luzia Completa Deus abençoe Tchau